Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu Sei que estou errado, mas nem mesmo sei como isso aconteceu Um dia sem querer, olhei em seu olhar E disfarcei até pra ninguém notar Não sei mais o que faço, pra ninguém saber que estou gamado assim Se os dois souberem, nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer O que é dos outros não se deve ter Vou procurar alguém Que não tenha ninguém Pois comigo acontecer Eu gostar da namorada de um amigo meu Comigo acontecer Eu gostar da namorada de um amigo meu Não sei o que você tem Não sei mais o que faço, pra ninguém saber que estou gamado assim Se os dois souberem, nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer O que é dos outros não se deve ter Vou procurar alguém Vou procurar alguém Que não tenha ninguém Pois comigo acontecer Eu gostar da namorada de um amigo meu Comigo acontecer Eu gostar da namorada de um amigo meu Eu gostar da namorada de um amigo meu A CIDADE NO BRASIL